E aí, pessoal do canal? Olha com o que eu estou aqui! Sim, Planet Coaster! Eu sei que eu tô há muito tempo sem trazer Planet Coaster. Foi proposital? Um pouco. Foi um pouco proposital, sim, gente. Juntou com o lançamento de The Sims 4 Gatos e Cães, juntou com o que tava acontecendo aqui no parque, juntaram vários motivos que ocasionou esse hiato que teve, porém já está finalizado, já está acabado. Esse hiato. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu sou o Lucas, pra quem não me conhece. Se você não for inscrito aqui nesse canal, se você não conhecer essa série aqui de Planet Coaster, talvez tenha alguém que ainda se pergunte o que é Planet Coaster, porque tem muito inscrito novo no canal. Planet Coaster é um jogo de parque de diversão em que nós montamos um parque de diversão. Então eu vou listar aí em cima no card pra vocês a playlist aqui do canal com todos os episódios dessa série aqui, que é muito legal, gente. Eu gosto pra caramba. Mas é o seguinte, Lucas, você está de volta no parque que você pretende fazer. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu enumerar algumas coisas aqui rapidinho. Primeiramente, deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu aqui no nosso parque. Cara, tem um brinquedo quebrado. Deixa eu falar primeiro dos desafios. Esse aqui é o maior desafio. Por exemplo, a gente tem aqui o desafio de construir uma montanha-russa, construir outra montanha-russa e manter as vítimas de roubo atuais abaixo de 5%. Bom, deixa eu dar uma atualizada. Eu vou colocar de título aí que o parque não fechou, porque sim, realmente o parque não fechou. Ele passou por uns problemas, vamos dizer assim, um roupa e rádio da vida. Aconteceram alguns problemas com ele, porém estou aqui de volta, mas é o seguinte. Quero fazer como se fosse uma temporada nova, assim, com um parque novo. Quer dizer que esse parque aqui vai parar? Não, não vai parar, gente. Manda ideias nos comentários. Mas é o seguinte, tenho ideias novas, então amanhã eu vou postar um episódio de uma série nova aqui para o canal de Planet Coast. Uma pequena temporada para a gente explorar um pouco. Para quem não conhece o parque, eu vou mostrar em resumo aqui. Quer dizer, para todo mundo, eu vou mostrar o parque em resumo, como o parque está. Então bora iniciar o vídeo aqui, porque tem bastante coisa. Lembre-se, no final deixa aquele seu comentário, porque ajuda demais o like. E se não for inscrito, já trate de se inscrever aqui neste canal. Lembrar a vocês o seguinte, que de início já, é que eu quero começar uma série nova. Então quem tiver ideias, já coloque aí nos comentários. Encha os comentários com ideias, que eu respondo todo mundo. E quero interagir com vocês, para ver o que vocês acham que eu posso fazer aqui no jogo. Então galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui no episódio de hoje a parte do parque, como que o parque está, para vocês matarem um pouco de saudade e tudo. Mas antes eu queria dar um recadinho, que é o seguinte. Eu quero trazer um novo parque para a gente fazer. Eu vou explicar melhor durante a gameplay. Esse parque aqui não vai deixar de existir. Eu estou falando esse parque, eu estou no meu número, vocês sabem que parque é. Não vai deixar de existir, não vou deixar de trazer. Porém, tem novidade no jogo. Por exemplo, temos agora um editor de cenário, onde a gente pode entrar e escolher os objetivos e tudo isso. Então eu estava pensando em fazer uma temporada um pouco mais curta, assim, de uns episódios. E trazer um tema diferente que vocês podem ajudar, oferecendo nos comentários. Eu sei que tem bastante gente sentindo falta. Desculpa pelo tempo que eu deixei vocês esperando. Mas é porque é para matar um pouco de saudade também, para vocês ficarem com mais saudades. E porque eu também estava fazendo várias outras coisas que aí estavam me impedindo de gravar. Mas, por exemplo, eu posso mostrar o editor de cenário talvez num outro vídeo. Acho que vai ficar mais interessante mostrar num outro vídeo. Ou até talvez no final desse. Mas a gente pode escolher objetivos, editar o cenário. Tipo assim, eu vou escolher qual foi o objetivo que eu quero no bronze, na prata, no ouro. O pessoal que assistiu aqui a gameplay do modo carreira vai entender um pouco melhor. E eu posso escolher se vai ter dinheiro ou não, se vai ter desafio ou não. Eu posso mudar do jeito que eu quiser. Então, se vocês quiserem deixar comentários ajudando, vai ser muito importante. Agora, bora lá que eu vou mostrar para vocês como que está o nosso parque. Vocês viram todas as minhas explicações aí, né, gente? Agora, deixa eu partir aqui rapidinho para mostrar para vocês como que está o nosso parque. Eu amo esse parque. Eu tenho um carinho enorme por ele. Mas um dos problemas, gente, que está acontecendo é que o parque está muito cheio. O meu processador não é tão foda assim. Quer dizer, gente, tem que ser um processador muito foda. Mas, tipo assim, um processador muito, 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 muito bom. De última geração mesmo, para poder rodar Planet Coaster. Porque Planet Coaster é um jogo muito pesado. Então, tipo assim, não é que o meu processador seja ruim. Tudo bem que ele não é da geração nova. Mas, tipo, já precisava de um... Para rodar esse parque, eu precisava de um processador um pouco mais avançado. Vamos dizer assim. Deixa eu colocar um horário aqui. Que eu gosto da luz desse horário. Que eu acho que é por volta das 3 da tarde. Não é 15 que eu tenho que colocar. É 3 PM. Não é essa luz ainda. Então, eu acho que é 5 horas. Que fica uma luz legal no parque. Para eu mostrar para vocês. É, 5 horas fica uma luz legal. É o seguinte. Deixa eu fazer um resuminho aqui do parque rapidinho. Para quem nunca viu. Temos nosso parque aqui. Eu que construí o parque. Junto com as ideias de vocês. Porém, várias construções aqui eu peguei do Steam Workshop. Porque eu não sou a melhor pessoa para construir. Como, por exemplo, essa entrada. Então, o pessoal entra no parque. E de primeira tem aqui uma área sem tema. Temos aqui esse... Tem bala. Vamos dizer assim, entre aspas. Ele dá a volta no parque inteiro. E de início aqui, nós temos fogos que estão rolando, tá? É porque agora está de dia. Então, vocês vão conseguir ver os fogos direito. Se você já conhece esse parque aqui, deixem nos comentários qual parte dele que você mais gosta. Por exemplo, por que uma fila desse tamanho? Gente, esse brinquedo aqui enchia muito, tá? Não tem como mostrar tudo do parque para vocês. Porque, tipo, o parque está bem grande. Vocês podem ver que o jogo não roda... Não está... O jogo não, desculpa. O parque não está ajudando o jogo a rodar nas melhores condições. Então, aqui nós temos a torre de observação. Aqui nós temos uma montanha russa. Só que uma das minhas partes favoritas, que é a parte pirata. Cara, essa parte encheu muito, mas, tipo, já ficou muito lotada mesmo. Tipo, muito lotada, gente. Vocês não têm noção. Quer dizer, bastante gente que está assistindo esse episódio tem, porque já assistiram os outros episódios. Aqui nós temos a barca. Aqui nós temos uma montanha russa, que eu baixei da internet. Aqui algumas lojinhas. Aqui nós temos um brinquedo também, que eu baixei da internet. Olha o tamanho da fila do brinquedo. Só olha. Eu até esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Os Sete Mares. Cara, tipo, você vem, vira aqui, vai reto, vira aqui de novo. Vem reto, reto, vira aqui de novo. Vira, 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 vira. Vem uma... Bate uma reta aqui, ó. Mais uma reta. Mais uma reta. Deixa eu ver qual que é o tempo de duração da fila dele. É 11 minutos só na sua cabeça, tá? 11 minutos nunca. Acho que aqui nós temos um carrinho bate-bate. Aqui nós temos uma outra estação do nosso trem-bala. Aqui nós temos outro brinquedo que gira, tá? Passando pra cá, é a parte Conto de Fadas. Então, tipo, já não tem mais muita coisa, porque eu não tava bombando. Então eu arranquei um monte de coisa daqui. Mas temos esse brinquedo aqui que fui eu construir, que é um rio corrente. A montanha-russa Boomerang, que quem construiu foi o Renan. Passando pra cá, nós temos... É um pedacinho da outra parte, algumas decorações. O castelo. Aqui nós temos fogos, estilo Disney mesmo, porque a gente copia. Então nessa área nós temos a Main Street, que seria como uma rua aqui, com o certo, né? Seria ter umas lojas bem legais. Aqui nós temos algo parecido com a torre que cai, sobe lá. É um elevador. Eu tava tentando lembrar o nome. Aí cai aqui, nós temos o kart. Esse caixote preto gigantesco aqui é como se fosse uma área espacial. Já foi bombada. Tá parando de bombar. Ah, gente, esse barco aqui tá numa crise complicada. Deixa eu mostrar pra vocês. Cara, vocês vão te colocar a hora igual. A gente escreve no Brasil. Por exemplo, aí aqui... Olha, a noite, como é que fica. Como se fosse uma área espacial, tinha que fazer mais coisas também. Aqui nós temos a montanha-russa, que é subterrânea. Tem um vídeo, eu vou listar pra vocês aí, pra vocês assistirem tudo. Então tem o caixote aqui. Passando nós temos essa parte que seria um beco diagonal bem falsificado do Harry Potter. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Essa parte seria um beco diagonal um pouquinho falsificado do Harry Potter. Porque eu achei isso lá, achei legal. Tem até o banco gringotes aqui. Então não tá tão ruim assim. Aqui a parte que tá mais bombando ultimamente, que é a parte de Halloween assustadora. Deixa eu mostrar a noite também, porque a graça é mostrar a noite. Peraí que vai ficar mais escuro pra vocês verem. Tipo, aqui todas as construções eu peguei na internet, porque tipo, sem condições de construir. Eu ia construir um trem fantasma aqui dentro, mas já perdi a vontade. Tá? Já perdi a vontade, tanto que tá parado pela metade. E virando aqui, essa parte faz uma ligação com a parte pirata. O parque tá nisso por enquanto. Tipo, eu já não tô tão animado assim pra mexer com ele. Então a minha ideia é trazer pra vocês um pouco de um parque novo. Fica mais fácil pra rodar aqui no meu PC. A gente dá uma renovada também, mostra algumas coisas novas. E aí, gente, deixa os seus comentários com ideias. Seus ideias são importantes. Eu leio tudo, respondo tudo. E aí vou pegando ideias de vocês pra poder colocar aqui na série. E aí prometo que, tipo, Planet Call, você não vai parar aqui. Porque é um dos meus jogos favoritos da vida. A franquia, né? Tipo, construir parque de diversão desde lá de Roller Coaster Tycoon. Então, tipo, não vou parar. Tá bom? Obrigado a todos que assistiram. Só uma atualização. Amanhã eu acho que eu já posto um vídeo novo. Porque eu tô querendo muito gravar pra vocês. E é isso, gente. O resultado do sorteio também eu tô terminando de ver. Eu sei que eu tô falando isso todo vídeo. Mas, tipo, tô terminando de ver mesmo. Obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.